Conversa com o meu povo Neste mês de agosto, dedicado às vocações No dia em que nós iniciamos o nosso festival vocacional Que vai até o domingo Na praça da Basílica Santuário de Nazaré A partir desta quinta-feira e até o sábado Nós temos a feira vocacional E todo o conjunto do final de semana se chama festival vocacional E no dia 25, no ginásio da UEPA Um show em benefício da manutenção dos nossos seminários Um show que neste ano terá a cantora Celina Borges Uma pessoa muito preciosa E eu quero convidar a vocês Será uma bonita experiência de arte, de música E também uma experiência de Deus Então eu quero convidar a todos vocês para participarem neste final de semana As congregações religiosas, os seminários, os grupos, as comunidades de vida Se empenham muito seriamente A partir de hoje, aí na Praça do Santuário Você poderá ver toda a beleza da manifestação de consagração a Deus presente aqui em nossa igreja de Belém Uma riqueza fabulosa de dons de Deus E tudo isso nos faz crescer, nos faz amadurecer Na convicção de que as vocações existem O que falta é trato O que falta é carinho Mas existem as vocações Existe vocação para o sacerdócio Para a vida religiosa, missionária Vocações lindas para o matrimônio, para a família E eu trouxe um escrito muito simpático No qual me baseio para a nossa conversa de hoje Padre Vladimir Porreca Assessor Nacional da Pastoral Familiar da CNBB Ele fez algumas observações na semana passada Muito simpáticas e muito oportunas A respeito das dificuldades familiares No final da semana, celebrando na capela da residência episcopal Com as pessoas que estavam ali presentes Eu falava sobre o celibato, sobre a vida matrimonial E havia um momento em que Um pouco com aquela pergunta dos discípulos Eu provocava as pessoas ali presentes com a pergunta Mas então vale a pena assumir compromisso de casamento Ou assumir compromisso de celibato De consagração a Deus Porque as dificuldades, as lutas existem E eu trago agora algumas indicações De como nós precisamos enfrentar as dificuldades familiares O sofrimento, o limite, a morte Fazem parte da nossa condição de criaturas humanas Marcados pela experiência do pecado Que arruina toda a beleza Nós somos marcados pela corrupção Mas isso não significa que somos vencidos Pelo contrário, a consciência e a aceitação dessa condição Nos estimula a confiar na presença de Deus Que sabe renovar todas as coisas O evangelho de São Mateus No capítulo 2, versículos 13 a 21 Mostra que o anjo convida São José a despertar Levantar, tomar o menino, fugir e confiar Permanecendo numa terra estrangeira Até que o Senhor o avise José assume as suas responsabilidades Ele vive a sua própria condição Mas não se sente sozinho Porque conta com o olhar daquele que sustenta a vida Que é providente José parte durante a noite Ele enfrenta todas as dificuldades A confiança de São José em Deus Não tira as dificuldades que teve que passar A viagem, todos os problemas Mas dá condições para que ele possa viver Sem jamais desesperar Aqui, para enfrentar as dificuldades A receita vem do texto do evangelho São José está acordado Mesmo durante a noite Ele tem consciência da sua condição humana É capaz de enfrentar os acontecimentos Proteger a vida da mãe e do menino Age na plena consciência de que ele é assistido Pela graça de Deus que é salvaguarda na sua vida Quando você age de acordo com a vontade de Deus Deixando-se inspirar por ele Toma consciência daquilo que você é Não foge das suas responsabilidades Tenha certeza de que o Senhor Que deu a sua palavra Por exemplo, quando alguém se casa Sabe que o sacramento lhe dá a garantia das graças necessárias Então você enfrenta tudo Porque sabe que Deus toma conta de você Mas a responsabilidade pessoal Dessa ninguém pode fugir É o significado da viagem para o Egito A busca de um lugar seguro Para além da noite Que proteja contra as ameaças Preserve da violência de Herodes Restitua a esperança E permita conservar a presença de Deus E o valor da vida A viagem da família de Jesus durante a noite Rumo a uma terra estrangeira Por causa da criança que estava em perigo Nos exorta a refletir aquilo que acontece também nos dias de hoje em muitas famílias Que estão obrigadas a deixar suas habitações Pelas exigências do trabalho Seja pela pobreza Ou em busca de melhores condições de vida e saúde Os pais sentem-se mal quando os filhos choram Sofrem e fazem de tudo Para aliviar a sua dor Fazem aquilo que podem Para que a vida de seus filhos seja boa Seja um dom Seja abençoada em nome de Deus O evangelista São Mateus Diz que a viagem da família de Nazaré Durante a noite rumo a uma terra estrangeira Por causa da criança que estava em perigo Insiste-se Que se trata da viagem de construção da família A viagem da vida para construir a família A geração e educação dos filhos Um caminho árduo, difícil e exigente No qual as grandes dificuldades Das quais nenhuma família é preservada São situações que muitas vezes Levam os membros da família a desanimar Outra indicação Assim como São José É necessário ouvir o anjo Ah! Discernir espiritualmente os acontecimentos E os momentos da vida familiar Para que o relacionamento entre as pessoas Seja sempre purificado Favorecido Curado A família vive da graça de Deus Mas também De bom relacionamento De olhar um para o outro De estima De animação De garantias De garantias mútuas De defesa De proteção De gestos uns com os outros Dentro da família A família A família é a primeira escola dos afetos O berço da vida humana Onde o mal Deve ser enfrentado e superado A família É um recurso precioso de bem Para a sociedade Ela constitui A semente Da qual nascerão outras famílias Chamadas a melhorar o mundo Quando São José Toma um menino e sua mãe Ele obedece E os afasta do perigo Herodes Que devia ser a garantia Da vida do seu povo Na qualidade De rei Transformou-se No perseguidor Também hoje A família enfrenta Muitos perigos Sofrimentos Egoísmos Pobreza E infidelidade Mas também O ritmo de trabalho O consumismo A competição A corrupção A indiferença O abandono A solidão E tudo aquilo Que devia ser Reconhecido como O dom de Deus Muitas vezes Parece uma maldição Contudo Sabemos em quem Colocamos a nossa confiança E acreditamos E lutamos Por um mundo cristão Deus nos capacita Para transformar As maldições Em bênçãos Permita colocar Um ponto Que para mim É muito importante Na família Quando José Levou Nossa Senhora E o menino Para o Egito Ele fez Tudo Para conservar Para salvar Aquilo que Pertence A Deus As nossas Famílias Precisam descobrir Que existe Um tesouro A ser guardado A fé Os valores A dignidade Um pai De família Me contava Que Ao seu filho Adolescente Que começava A andar Por muitas Coisas E festas E tudo isso Ele Foi muito honesto E diz assim Meu filho Existe uma coisa Na nossa casa Que é Inegociável Veja a seriedade Desse pai É a missa É a missa De domingo Aqui não dá Para negociar Porque aqui Está o coração Da nossa família Pai e mãe Salvarem o que é De Deus A qualquer custo Ensinar os filhos A rezarem Não deixem Para os catequistas Depois Eles podem ajudar Mas vocês Precisam fazer A sua parte Quem é Primeiro Catequista Primeira Catequista Se não o pai E a mãe É ao colo Do pai E da mãe Que uma criança Aprende os valores Da igreja Aprende as orações Aprende a viver O evangelho Portanto Salvar aquilo Que é de Deus A qualquer custo Com o esforço Do pai E da mãe Dentro da família Os pais E é bom Recordar De forma especial O pai É ele São José Ali que toma A iniciativa Que acorda A São José Estão confiados O filho e a mãe Sabe que deverá Levá-los para o Egito Para um lugar seguro Toma o menino E sua mãe Diz duas vezes O anjo E o texto Retoma mais duas vezes Essas mesmas palavras Elas ressoam hoje Como um encorajamento Aos pais A superar As incertezas A ir para a frente A cuidar Do menino E da mãe Hoje as ciências Humanas Redescobrem A importância Decisiva Da figura Paterna E da figura Materna Para o crescimento Integral Dos filhos Caríssimo irmão Caríssima irmã As dificuldades Podem ser Enfrentadas Quando se ouve A voz de Deus Quando se consulta A Deus Quando se faz O discernimento Espiritual Elas podem ser Enfrentadas Superadas E as nossas famílias Podem ser curadas Podem ser Efetivamente Transformadas Queremos pedir Nesse mês Dedicado As várias vocações Inclusive A da família Que Nosso Senhor Marque a vida De todas as pessoas Com seu amor E a resposta Nos leve A guardar A todo custo Aquilo que pertence A Deus Em nossas famílias Daqui a pouco Estaremos de volta Continuaremos Conversando A respeito De nossa vida De igreja Conversa Com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Este é um final De semana Que se abre Com muita alegria Para todos nós É o festival Vocacional Que começa hoje Vai até o domingo Com várias atividades Em nossa Arquidiocese De amanhã Até domingo Nós temos O segundo Congresso Arquidiocesano De catequese Que acontece No centro De cultura E formação Cristã Portanto É a vida Da igreja Que cresce Tudo isso Vai amadurecendo E nós vamos Aprendendo A ser igreja Todos nós Estamos nesta escola Uma escola Da fé Começando de mim Eu sempre aprendo Cada vez mais Quando leio Um texto Que alguém manda Quando Eu recebo As perguntas Que vocês nos enviam Eu sempre aprendo Mais Porque Deus Me provoca Para que a resposta Não seja só Da minha cabeça Mas seja A resposta Que agrada A Deus Que corresponde Que eu respondo Ao pensamento Da igreja Justamente Porque estamos Crescendo Aprendendo Juntos Amadurecendo Em nossa Vida cristã Há uma pergunta E o padre E assim Padre Padre Será que eu Peguei missa Porque eu cheguei Um pouco atrasado E o padre Respondeu A esta pessoa Em que momento Você chegou Resposta Eu cheguei Isso eu já estava Lavando as vasilhas Significa Que chegou Depois da comunhão Então vai perguntar Peguei missa A missa Ela tem Duas partes Centrais Liturgia da palavra Liturgia eucarística Ou chamamos Mesa da palavra Mesa da eucaristia Essas duas partes São centrais Na santa missa Nós temos Os chamados Ritos iniciais Do princípio Da missa Até aquela Primeira oração E temos Os ritos finais Depois da Sagrada comunhão Aquela oração E aí vem Os ritos finais Significa o que? As comunicações Que se fazem A bênção E a despedida Do povo Então Essas duas partes Os ritos iniciais E os ritos finais São como o que? Uma moldura E no coração Está a mesa Da palavra E a mesa Da eucaristia Então Coração da missa Liturgia da palavra E liturgia eucarística As duas São importantes Porque Todo o conjunto Da santa missa Onde Deus Fala Liturgia da palavra E Deus Faz Liturgia eucarística O que aliás Eu tenho um esquema Semelhante Nos outros sacramentos Você vai Para uma celebração Do batismo As crianças Com seus pais E padrinhos São acolhidos Depois tem uma liturgia Da palavra Palavra de Deus Que é anunciada Proclamada Explicada E depois você Passa para o rito sacramental Deus fala E Deus faz A mesma coisa No casamento E daí por diante Nos diversos sacramentos A igreja sempre Tem essas duas dimensões O anúncio A proclamação Da palavra E tem em seguida Essa manifestação Do amor de Deus Que faz acontecer A sua graça Quando se realiza O sacramento Na vida da igreja É assim Que a igreja Se expressa Portanto Toda a missa É importante Mas Com a brincadeira Com a qual eu comecei A resposta Da pergunta De Maria Sampaio Eu aproveito Para Resolver um pouquinho Uma questão Que muitas vezes As pessoas Nos perguntam Ah eu cheguei Atrasado a missa Eu vou dar Também um exemplo Uma pessoa Começou a fazer Hora em casa E chega atrasado A missa Por relaxamento É claro Que ela não viveu Bem aquela santa missa Uma mãe Que tem uma criança E que de repente Para acabar De arrumar a criança Uma criança Que tem que ser trocada Será o que for Chega um pouco Atrasada a missa Não é difícil Perceber Que as coisas São diferentes Aquela segunda pessoa Que teve Uma coisa Que a segurou Em casa Mas fez Todo o possível E chegou Para participar Da santa missa Que beleza E a outra pessoa Que ficou relaxada Ou que ficou ali Na porta da igreja Conversando Não prestou atenção Na palavra Que é proclamada Então essa pessoa Não participou Integralmente Daquele grande mistério No qual Se torna presente O sacrifício De nosso Senhor Jesus Cristo Para a nossa salvação E para a salvação Do mundo Vem de Icoaraci A pergunta De Sara Monteiro O senhor Em suas missas Tem pedido Momentos de silêncio O que se deve Fazer após A comunhão Sara Muito obrigado Pela sua Pergunta Muitas pessoas Muitas pessoas Devem ter observado Que após a comunhão A gente se assenta E eu tenho dito Assim Como deve acontecer Em todas as missas Faremos agora Um pouco de silêncio Para interiorizar O mistério Cerebrado Existe uma recomendação Na instrução Chamada Redemptionis Sacramentum Que é um documento Da igreja Que diz assim Que é necessário Valorizar Momentos de silêncio Durante a Santa Missa Especialmente Dois exemplos São recordados Após a homilia Um tempo de silêncio De meditação pessoal Para acolher A palavra proclamada E ao final Após a comunhão Antes daquela Oração conclusiva Do rito Da comunhão Então aquele tempo De silêncio E também de interiorização É muito bonito Quando Na hora da liturgia Da palavra Várias paróquias Estão fazendo isso Muito bem Terminou a oração As pessoas Se assentam E uma pessoa Sai lá Do meio Do povo Faz uma inclinação Na frente do altar E vai até o Ambão A mesa da palavra Aquele tempinho De silêncio Faz com que as pessoas Levantem a cabeça E prestem atenção É um silêncio É um silêncio Que prepara A comunicação A pessoa então Faz a leitura Bem pausada Quando terminou A leitura Antes de dizer Palavra do Senhor Faz um Pequeno silêncio Palavra do Senhor Se você faz leituras Nas missas Observe o quanto A resposta É mais forte O salmista Vai proclamar Cantar o salmo Um pequeno momento De tal forma Que as pessoas Olhem pra você Para prestar atenção No que acontecerá Um silêncio Que prepara A comunicação Um silêncio Que acompanha A comunicação Você faz a leitura E as outras pessoas Escutam Um silêncio Meditativo Que se segue A comunicação É bom a gente entender Que o silêncio Também comunica A segunda parte Da sua pergunta O que se deve fazer Após a comunhão Naquele tempo De silêncio Recolher-se Recordar Aquilo que você viveu E que prestou atenção Na homilia E nas leituras Aquilo que Deus Está realizando Na sua alma Depois da sagrada comunhão É um momento De interiorizar E de agradecer Não é só ali Que fazemos a ação De graças Porque a palavra Eucaristia Quer dizer a ação De graças Toda a liturgia Eucarística É um grande louvor Ao Pai do céu Por Cristo Com Cristo E em Cristo Após a sagrada comunhão Nós recolhemos Todos esses sentimentos De fé E os deixamos Cair bem dentro Do nosso coração Eu sinto que aqui Nós podemos aproveitar Muito bem As normas da igreja Não são frutos Voluntariosos Porque o bispo quer Porque o padre quer Não A igreja aprofunda O significado De cada gesto E neste aprofundamento Ela quer trabalhar Para que as pessoas Entendendo mais Vivam melhor Quando eu digo Por exemplo Na hora do Por Cristo O por Cristo É dito pelo presidente Da celebração Melhor ainda Quando é cantado E depois o povo Intervém com o amém Ah é proibido Se você Entender o sentido Daquilo que é feito Você verá Como é mais importante Mais bonito Mais expressivo Que a assembleia Intervenha com o amém Encantado É a resposta Mais importante Da missa Porque a oração Eucarística É feita pelo presidente Da celebração O bispo O sacerdote Esse grande louvor Ao Pai do céu Quando você entra Numa igreja E vê que todo mundo Fala tudo E faz uma confusão Danada Primeira coisa Que você percebe É que falta Uma formação Litúrgica Das pessoas Envolvidas Na celebração Pode ser o padre Pode ser a equipe De liturgia Quando a gente Ajuda as pessoas Os padres As equipes De liturgia A conhecerem mais E conhecerem melhor As funções Que lhes cabem Na santa missa Então Sem nenhuma proibição Mas as pessoas Vão fazer aquilo Que é O correto As orações A oração do dia A oração Sobre as oferendas A oração depois Da comunhão São orações Presidenciais Esse diálogo De oração Um reza E o outro Depois responde Esse diálogo Por exemplo Antes do prefácio O Senhor esteja convosco Ele está no meio De nós Corações ao alto Demos graças Ao Senhor Nosso Deus Todo esse diálogo Ele é Profundamente Participativo E portanto É uma grande Oportunidade Para nós aprendermos A participar melhor Termino dizendo Sobre a oração Da paz Porque algumas pessoas Acharam ruim Quando eu digo Essa oração É o sacerdote Que reza Pela comunidade Então Dê licença Para o Padre Rezar por você Porque prepara Aquele gesto bonito A gente reza O Pai Nosso O Livrai Nos pedindo a paz Para o mundo Senhor Jesus Cristo A paz para a igreja A paz O Senhor esteja Sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu Saudemos uns aos outros E aí depois De nos cumprimentarmos Nós invocamos Aquele que é O Cordeiro Que dá a paz Ao mundo É um dinamismo Magnífico Da liturgia Portanto Não se trata De dizer Pode Não pode Mas o porquê Se deve fazer De uma forma Ou de outra Muito obrigado Pela sua pergunta Sara Que abriu Possibilidades Desta formação Que serve Para vocês E serve para mim Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto